Música Fala rapaziada do Youtube, Andrei Dyer aqui, jogar um pouquinho de The Witcher 3 direto do Nintendo Switch Estará inteiro em breve Isso ai meu povo, quem puder já chegar deixando aquele like ai eu agradeço Nintendo Switch aqui direto da televisão 4K meu irmão Tem que dar certo, tem que dar É nóis Não se preocupe Reginaldo, não se preocupe Não se preocupe Vamos Porra vamos Vamos Carpeado Opa Corra Estou acarpeado! Daí, sonho! Ah, se eu não fosse só um... Que é o oficial da guarda? Reps! Anda! Anda! Um. Um. Aqui em Beclerc tudo é certo e justo. 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 É isso aí, campeão! Aqui em Beclerc! Aqui em Beclerc tudo é certo e justo. 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 Rússia Amém. , yem этом, os , , tanto , Toma lá, capiado. 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 Toma lá. Toma lá, capiado. Toma lá, capiado. Você de que? Churro, vivo, em só lhe? Não, 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 não. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.